Alexandre XRE 300 Hoje vamos falar sobre o cabeçote da XRE, dessa daqui Como é de saber de todos, a XRE até 2015, os cabeçotes são com uma parede fina e todos eles trincam Ou podem, todos eles podem trincar As 2016 pra cima, tem a parede reforçada e não tem indicação que trincou mais Aí essa aqui eu tava lavando ela, terminei de lavar Deixa eu sair daqui Eu juro que não vi essa moto E eu tava o tempo todo olhando no espelho É o tal do ponto cego Aí eu terminei de lavar Aí enxuguei a moto e tal, fui ligar a moto Aí deu o primeiro solo, não pegou né Aí eu tive a curiosidade de olhar pro cabeçote Aí dei outro solo Aí eu vi lá no pé da válvula Da válvula não, da vela de ignição Espirrando água Que foi da água que eu lavei a moto né Que tava ali próximo à vela Ou seja, tava vazando compressão ali pelo Pelo pé da vela de ignição Trincou a bichinha Aí olhando direitinho você vê uma fissura né Tem uma marquinha lá, no pé da vela Tem uma, você vê lá um caminhãozinho da trinca Aí eu fui trocar a lâmpada da seta na concessionária Aí aproveitei pra mostrar pro mecânico Aí ele disse Traga o... Eu tava sem o manual na hora Aí eu fiz, traga o manual Pois a Honda agora tá com restrição Tem que ter pelo menos 50% Das revisões feitas na Honda Aí já fiquei cabreiro Pois acredito que não tem 50% Feito na Honda A gente faz na Honda quando dá né Quando A revisão é importante Mas as demais que é só troca de óleo e filtro Não faz na Honda Nem é necessário Troca óleo e filtro Mas vamos lá Mas a gente vai lá já sabendo a resposta do cara né Possivelmente não vou poder gravar lá Mas eu passo as informações pra vocês Eu vou aqui na Swap Motos No Cabo de Santo Agostinho Eu sou o segundo dono dessa moto Mas essa moto foi comprada aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Pronto galera Eu vou mudar o caminho Por aqui tem trânsito Eu não tenho 50% das revisões Mas tem algumas revisões lá Tem a primeira de mil quilômetros Aí tem outras lá Não completa 50% mas tem revisão na ronda Aí Eles vão Pediram pra deixar a moto amanhã Porque hoje Não adianta, tá cheio de moto aí Aí fica agendada a minha pra amanhã Aí eles vão Tirar o cabeçote fora Tirar foto, mandar pra ronda Pra ronda autorizar Aí a ronda autorizando Eles mandam o cabeçote pra cá Faz a entrega da moto E vão cobrar a mão de obra Eles alegam que vão cobrar a mão de obra Porque eu não fiz todas as revisões Aí Eu poderia fazer casca grossa e exigir Que não cobrasse mão de obra Mas Pra quem tava esperando Um não Um não Definitivo E aí Tô Vendo as peças Vendo não, né É direito, né Mas Tô recebendo sem resistência, né Vou escrever o vídeo aqui Dezenove minutos Mas aí eu acho que vou editar Vai ficar menos do que isso Aí Como eu tô recebendo as peças Sem resistência Bom, a ronda ainda vai autorizar, né Vamos ver Aí Eu vou reclamar Porque eu vou pagar Trezentos e pouco Em mão de obra E Quando você troca o cabeçote E o cabeçote é diferente O cabeçote não é igual, né O novo cabeçote Aí vai ter que trocar um bocado de peça Tem que trocar As peças móveis Que ficam lá dentro do cabeçote Isso aí vai Se for comprar Se for comprar tudo pelo pé É dinheiro, viu Aí Aí o A ronda autorizando Aí o processo todo Fica entre Quinze e trinta dias E não podem passar de trinta dias Se não Claro, né Eu ganho uma moto nova Mas Não tem interesse de Sacanear, não Eles vão fazer o negócio certo A ronda vai fazer o papel dela A ronda vai fazer o papel dela Vamos ver no que dá Valeu A novela continua Alô galera A ronda autorizou A troca do cabeçote Em breve nós estaremos aí Com a nossa XRE Turbinada A ronda vai fazer o papel dela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.